Lá numa montanha perdida no céu existe uma lagoa azul Que só a conhecem aqueles que têm a sorte de estar no meu clã Lá lá, lá 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 Sede de aventuras que nunca se acaba, rocha que há que escalar O rio tranquilo que ri e que chora, nunca o poderei olvidar Lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 Legenda Adriana Zanotto